Música Isso, isso 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 aí, Manuel, muito bom o movimento Isso aí, Paulo Isso aí, gente Felipe Anderson Helder Renato, Pascoal, Iaguinho, Emanuel, figura só você agora, vai. Beleza, desce o braço, desce o braço, desce o braço, isso, pessoal, isso, perfeito, beleza, gente, beleza, tudo mais que puder, mutação total, vai. Não deixa mudar a posição, mantém a posição, não deixa esse lado da panturrilha tocar no sol também, deixa bem retinho. Quem quiser beber água nesse intervalo pode, tá? Começamos na posição de origem como se fosse o trancho lateral somente. Eu apitei, já começa a ter seis minutos, a dinâmica, a velocidade vete e anda pra boa, então se alguém tiver com orientação de um trueta, quem tá comandando aqui o tempo, orienta a aumentar a velocidade ou o trueta lateral, tá certo? Subiu, comecei. Desce mais, Renato, desce mais, Renato, desce mais, Renato. Está perfeito aqui, perfeito é a sua época. Está perfeito, vai. Os direitos aqui estão beleza. Pode ser mais lente aí, Guilherme. Desce um pouco mais, Guilherme. Desce um pouco mais, Guilherme. Desce mais, Renato, desce mais, Renato. Mantenha o braço ao lado do corpo Mantenha o braço ao lado do corpo É o mesmo movimento, só que ir combinando Isso Isso Tem que tecer quase lá junto com o colchonete Começou, vai Despera o braço aqui Isso Despera o braço aqui Vamos abrir Despera o braço Isso Despera o braço Deixa cair não Beleza Grupo 2 Começou Bora Vamos lá Toma ele Limitaço, vamos, limitaço, vamos E é, limitaço e é E é, leva mais, leva mais Tchau Tá, mas adianta fazer um movimento muito lento não, tá E outra coisa, tem que ter atenção com a relação ao salto Pra não ter perigo, pisar na bola e ter o treino de esmaior, de lesão, certo? Ricardo, desmonte o caminho Esse, esse é o nosso cara, já acabou, beleza? Ele tá fazendo isso aqui agora, olha lá Tá É, tá me ficando, tá, opa Tá? Deixa eu voltar a força, eu tô dando a bola, porque Já encerrou o teste, tá certo? Valendo Vamos não aguentar mais, para Sobre a bola, sobre a bola Sobre a bola Segue, segue, João Segue, segue, segue Isso Nossa E aí Vem, enfim Bora, bora, bora Bora, bora Boa, bora Boa 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 velocidade, atenção, quem repite, quem quer, boa filha, não repite e não para, não repite e não para, não aguarda nada pra descansar. Boa Leandro, boa Leandro. A direita a quebrou em frente. Três, começou! Falta sobre a bola, não tem peso de descanso, cai nadinho, vamos, cai nadinho, de um lado e de outro, isso, agora, vai! Não é que a sobrevou, vamos! Isso! Tchau, tchau.